Olá para todos, eu chamo-me Olga Akmedova, sou gerente de afiliados na empresa Admitad. Recentemente Admitad lançou uma nova ferramenta que se chama Admitad Bot para o Telegram e hoje vamos falar sobre essa ferramenta. A primeira coisa que vamos fazer é buscar Admitad Bot no Telegram. Vou mostrar isso no meu computador como eu faço. Escrevemos Admitad Bot e precisamos desse roxo com a imagem roxa aqui. Abrimos e clicamos Start. E aqui aparecem todas as informações sobre o nosso bot. Então o que é que consegue fazer o Admitad Bot? Para que é que você precisa dessa ferramenta? Tudo muito fácil, você pode gerar Deep Link no bot, você pode fazer vários Deep Links no bot, você pode ver se o seu link de afiliado funciona corretamente, pode adicionar SubID, até 3 SubID de uma vez e ele também suporta Admitad Lite, a extensão Admitad Lite. Temos que fazer o login, aqui está o botão, clicamos. Adicionamos o bot. Agora quando adicionamos o Admitad Bot, vamos escolher o nosso espaço publicitário com o qual vamos trabalhar. Eu vou escolher esse aqui o primeiro. Agora podemos escolher o produto e gerar o Admitad Lite. Entramos no site do anunciante, escolhemos o produto, por exemplo, aqui Apple iPhone 7, tiramos o link para esse produto, vamos para o Admitad Bot, enviamos o link para ele e aqui recebemos o link afiliado já pronto para partilhar. O que acontece se você criou o link para o anunciante que não está nem no nosso catálogo da Admitad, nem na nossa base de dados da extensão Lite ou Pro. Nesse caso, o bot diz para você que infelizmente não temos tal anunciante e não podemos gerar o link. Não se esqueça que o bot pode fazer vários deep links ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Eu vou mostrar como podemos fazer isso. Por exemplo, vamos abrir a página do o anunciante e escolher vários produtos. Por exemplo, aqui os primeiros cinco. Tiramos o link, copiamos, seguinte link, terceiro link, quarto e quinto. E temos aqui os links gerados muito e muito fácil. Podemos abrir todos eles e verificar-nos que eles funcionam corretamente. Mas lembre-se que o Telegram limita o número dos símbolos numa mensagem, por isso você não vai conseguir fazer número de deep links ilimitado. Também o bot pode adicionar subid ao seu deep link. O AdmitadBot também pode adicionar subid ao seu link. Por exemplo, vamos tirar aqui o produto, escrever a cor, por exemplo, black. E vamos receber o deep link com o subid black. Pronto, obrigada pela sua atenção. Espero que você gostou do vídeo e se tem algumas perguntas, pergunta nos comentários. Não se esqueça de inscrever para não perder novidades sobre novas ferramentas. Tchau, tchau. Beijinhos.